Oi gente, tudo bem com vocês? Porque eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma tortinha de frango. Ai gente, eu amo torta. Eu sou apaixonada por torta, ainda mais de frango. Tudo que tem frango eu gosto bastante. Desculpa, gente. É que eu tô achapando a bala e falando com vocês, acabei engasgando. Pronto, mas enfim, gente. Eu vou fazer uma tortinha de frango e quando a torta estiver assando, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu vou fazer dia 11. Dia 11 agora de junho, é lá no site da Shopping. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou comprar. E quando chegar as comprinhas, eu venho aqui e mostrar pra vocês também, tá bom? Eu pedi pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixa seu like pra me ajudar, tá bom? Vou deixar o meu Instagram aí na descrição do vídeo. É só clicar que vai direitinho lá. Me segue lá, lá eu posto bastante coisinha pra vocês. E é isso, gente. Agora eu vou começar a fazer a torta. Ah, eu não mostrei pra vocês, gente. Mas olha o que eu ganhei de presente. Ganhei esse conjuntinho aqui, ó. Que é um... É um pijama. E é um pijama... Pijama... Pijama da Mônica. Nossa, eu já tô feia. Eu só tô errando, gente. Meu Deus do céu. Pijama da Mônica, ó. Na turma da Mônica. Eu achei muito fofinho, gente. Eu achei muito fofinho. Eu queria do Mickey. Só que o Thiago, ele foi lá comprar escondido de mim e ele não achou do Mickey. E dia 11, gente, que é um dia depois do meu aniversário, vai sair um vídeo no canal da surpresa que ele fez pra mim, tá bom, gente? Então, não percam, tá bom? Não percam. Vai sair um vídeo lá pra vocês. Dia 11, tá? Um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 10. Depois da manhã, na verdade. Então, ele vai sair um dia antes, tá bom? É um mês demais. Obrigada, meu amor. Agradecendo. Mas eu lavei meu cabelo que a gente tava precisando, viu? Mas é isso daí, tá bom? A gente vai começar a fazer a torta de frango aqui, ó. Aqui tá o peito, né? Não vou usar tudo isso, tá, gente? E a água tá aqui, ó. Eu vou pôr pra... Pra cozinhar. E coloquei uma colher de vinagre aqui, gente, pra panela não petrejar. Petrejar. Pra não ficar preta. Isso é muito importante, tá bom? E aí 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 Gente, terminei aqui o frango De temperar o frango Olha esse daqui, gente Que delícia Mas tá um cheirinho tão gostoso E eu também de uma beliscadinha Então tá muito bom Coloquei requeijão no meio Aí ele fica meio pastoso Fica uma delícia desse jeito, gente Vou chegar mais perto Pra vocês verem Dá vontade de comer puro E agora eu vou fazer a massa da torta E aí 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 Gente, enquanto a torta tá assando Eu tirei o tempo Eu tirei um tempinho aqui Tudinho aqui pra vocês Tudinho aqui pra vocês Em detalhe Como que chegou Se chegou rápido É Como que é Se é bem feito ou não Então eu vou mostrar tudo Pra vocês Aqui no canal Tá bom? Então vocês tem que acompanhar Tudinho Tá? É Gente Eu comprei Eu comprei essa tábua aqui Ó Ela tábua de coração Comprei mais pra decoração mesmo Comprei não Vou comprar, né? Mais pra decoração mesmo Comprei um Ela sai R$24,90 Aqui, gente Eu comprei duas prateleiras Dessa daqui, ó Prateleira suspensa Essa daqui, gente Essa prateleira aqui Eu quero pra aqui Deixa eu até entrar aqui Pra eu mostrar pra vocês Eu quero pra pôr no meu banheiro Em cima do vaso Então eu comprei duas Pra poder decorar Eu achei ela muito linda, gente Muito linda mesmo Então ela vai ficar bem legal No meu banheiro Então eu marquei duas dela Ó Eu marquei duas unidades dela Sai por R$9,99 cada uma Então eu achei Que o preço muito bom É Aqui também, gente Tem essa minha cortina Que faz tempo que eu tô querendo ela, viu? Faz muito tempo É essa daqui, ó Ela é branca Ela é de voial Full de microfibra Gente, ela é linda Eu tenho da minha sala Ó Pra vocês verem melhor Tá vendo? Essa daqui é bege Essa é cinza E essa daqui é branca A minha eu vou pegar no tom branco Porque daí eu posso usar em qualquer lugar, né? É Gente, essa daqui Eu comprei uma Que foi em outro lugar É Acho que Maria Enxovay Se eu não me engano É Eu gostei Só que a minha da sala Ela tem Quatro metros Então eu Queria uma de seis metros Ela tá muito cara Então aqui no Shopee Foi o lugar que eu achei Mais barato Que era Na verdade era R$64 Ainda subiu, viu? Porque agora tá R$174 Mas ainda tá barato Porque eu ia pagar R$300 Em uma praticamente quase igual Essa daqui, né? Então essa tem seis metros De comprimento Só de pano E R$2,80 De altura Então ela é bem alta Vai do teto até no chão E ela tem seis metros Então é bastante de pano, né? E eu gostei muito Então essa vai ser a cortina Que eu vou pegar É R$174,96 Aí eu peguei também, gente Essas três espátulas aqui, ó Eu peguei no tom rosa Olha, olha que linda que elas são Eu peguei no rosa No lilás, que é o roxo E no verde Elas são muito lindas, gente Olha aqui Elas são uma belezinha Muito fofinhas E é R$7,88 cada uma, gente De R$12 foi pra R$7,88 Algumas Acho que a verde A verde é um pouquinho mais cara Que é R$8,88 Mas essa daqui é R$7 E essa daqui também é R$7 E eu peguei no rosa No verde E no roxo E peguei uma unidade Cada uma Então essas aqui Vai ser a minha comprinha Que eu vou comprar dia 11 E depois eu vou mostrar Tudo aqui pra vocês no canal Olha só Que delícia de torta Hum Eu vou tirar um pedacinho Pra vocês verem E aí Eu vou tirar um pedacinho E aí Eu vou tirar um pedacinho E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu passei aqui rapidinho. Só para finalizar esse vídeo. Meu cabelo aqui já está bem seco. Já está bem sequinho. Daqui a pouco eu vou secar ele. E vou chapar. Então é... Eu só vim aqui para finalizar o vídeo mesmo. A torta ficou uma delícia, gente. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Não sei se é porque eu gosto muito de torta de frango. Ou não sei. Mas ficou muito bom. Muito bom mesmo. Coloquei queijo na massa, sabe? Então ficou uma delícia. Uma delícia. Eu amo, gente. Eu amo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, meus amores. Por favor. Para vocês me ajudarem. Tá bom? Vou ficar muito grata. Eu sou muito grata por tudo. Primeiramente a Deus. E por vocês que já são inscritos. Por estarem aqui. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Cada inscrito que chega aqui. Eu fico muito feliz. E também para os novos que estão chegando, né? Sejam muito bem-vindos. E eu espero que vocês continuem aqui comigo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.